Olá, gente! Estamos de volta mais uma vez e hoje a gente vai falar de dois animais dando continuidade aí ao reino animal, ao filho do reino animal. A gente vai falar de duas classes de animais não muito bem vistos aí não por vocês, né? Muitos consideram nojentos, outros têm medo, mas hoje eu quero mudar aí a concepção de vocês, viu? Vocês vão ver que são bichinhos bem legais, vamos conhecer para vocês verem quanto eles são legais e importantes, inclusive, na nossa sociedade, na nossa natureza, importantes para o ecossistema. Hoje a gente vai falar da classe anfíbia, características gerais, as ordens, a digestão, seu sistema de respiratório, sua reprodução metamorfose e também da classe reptília, que são os répteis, né? Vamos falar das características gerais, suas ordens de gestão e a sua reprodução. Classe anfíbia, vamos conhecer melhor sobre esses animais. Na classe anfíbia nós temos essas ordens, que são os anúrios, os caudatas ou urodela e os ápodes. Os anúrios, o nome vem do grego an, sem, que significa sem, negatividade, e urus, cauda. Então, sem cauda. São animais dessas ordens, eles não apresentam caudas. São exemplos, os sapos, as rãs e as pererecas, né? Os tapos, eles geralmente são mais robustos, né? O corpo tem mais composto, é mais composto de verrugas, as rãs, elas são mais lisas, o corpo mais liso e as pererecas, as pererecas, elas também são mais lisas, porém, elas são, elas ficam em árvores, né? Elas são arbívoras. E os caudatas ou urodela, eles têm um corpo alongado, possuem quatro pernas e uma cauda longa, são as salamandras. Os ápodes, eles possuem o corpo cilíndrico e alongado e vem do grego an, que significa negação, sem, podos, perna. Então, são animais sem perna. Exemplo, as cobras cegas. A gente muitas vezes coloca as cobras cegas como no grupo das cobras, mas é um erro, tá? É um equívoco. Elas, na verdade, são anfíbios. As cobras normais, as cobras comuns que a gente vê, tecnicamente, elas são da classe répteis, mas as cobras cegas, na verdade, elas são anfíbios, não são répteis, tá bom? Só pra gente entender um pouco a diferença aí. Quanto à respiração, os anfíbios, os adultos, eles apresentam uma glândula, que é uma glândula que produz um muco na pele. Esse muco, ele tem a certa importância pra esses anfíbios, que é hidratar, ou seja, mantém esse corpo úmido. Também nutrição, né? No caso de algumas lágrimas, a gente vai ver mais pra frente. Na aderência, na adesão, também ele tem essa importância. E ele promove, é por causa desse muco, que os anfíbios, eles conseguem fazer a troca gasosa. Então, é através desse muco que eles conseguem promover a troca gasosa e, assim, é o que chamamos de respiração cutânea, que vem da pele. Os anfíbios também, eles apresentam camuflagem, que é um sistema de minificação, né? No ambiente, que serve pra despistar os predadores. Também serve, também tem uma função de atração sexual, né? Ela serve também pra atrair o parceiro, muitas vezes. Quanto à digestão, os anuros ou rodelos, eles são carnívoros. Então, eles se alimentam de vermes, pequenos crustáceos, pequenos moluscos, insetos. Já os girinos, o que são os girinos? Os girinos é a fase larval do anfíbio, desse anfíbio anúrum. Eles já se alimentam de algas, de restos de organismos, né? De animais mortos ali naquele ambiente. Os da ordem apodes, eles se alimentam de minhocas e insetos, porque esses animais aqui, normalmente, eles ficam ali enterrados, né? Em túneis na terra lodosa, né? Numa terra mais úmida, mais molhada. O sistema respiratório das larvas dos anfíbios, eles ocorrem através de brânquias e também a respiração cutânea, ou seja, através da pele. Já os adultos, eles já não têm mais brânquias, né? Mas agora eles passam a ter pulmões e a respiração, ela se dá, então, pelos pulmões e também continua pela pele, que é a respiração cutânea. A reprodução, eles são dióicos e a maioria são ovíparos, ou seja, eles espelem o ovo, o ovo, né? Fecundado e assim vai eclodir em um indivíduo. Os anuros machos, eles têm a capacidade de emitir sons, né? E isso faz com que exista uma atração pela fêmea. Os anuros, por exemplo, eles apresentam esse sistema de amplexo, que significa que é um abraço nupcial. Esse, como é que funciona esse amplexo? Ele libera esse som, ele emite esse som e aí atrai a fêmea. Quando a fêmea é atraída, ele promove esse abraço atrás da fêmea, é o que a gente chama de amplexo, ou abraço nupcial. O que acontece? A fêmea, assim, com esse abraço, ela é estimulada e libera, assim, os ovos ali naquele ambiente. Ao mesmo tempo, os machos liberam os seus espermatozoides ali, fecundando o ovo e assim acontece a fecundação externa. Ou seja, a fecundação fora do corpo da fêmea. A fecundação acontece no ambiente externo. Os urodelos, por sua vez, eles promovem uma dança, que é chamada de dança nupcial, para atrair também as suas fêmeas. E assim acontece a liberação dos espermatozoides, as fêmeas vêm e aí com a cloaca ela consegue puxar, sugar esses espermatozoides e aí a fecundação, ela ocorre internamente nas fêmeas. Já é uma fecundação interna. Esse mecanismo de metafomorfose, que é típico também dos anfíbios, é só para representar algumas mudanças que ocorrem da fase larval até a fase adulta. Para começar, os anfíbios, eles não nascem na sua estrutura física idênticos a um adulto. Então, as suas características físicas na sua fase larval, ele é totalmente diferente de um adulto. É o que a gente chama de girino, muitas vezes a gente conhece como girino. Então, o que acontece nessa metafomorfose? Por exemplo, as brânquias. As larvas, elas possuem brânquias, então elas respiram através dessa estrutura chamada branca. Na metafomorfose, à medida que eles vão crescendo, eles vão se tornando adultos, eles vão perdendo essas brânquias e vão se transformando em pulmões. E aí eles passam a ter uma respiração pulmonar, assim também como cutânea. Existe também a transformação do coração. O coração, ele passa de ter um átrio apenas para dois átrios. Também o encurtamento do intestino e também o surgimento de pernas que as larvas não têm. As larvas, elas não possuem pernas, porém na sua fase adulta, eles já passam a ter. Aqui vocês estão vendo aqui na foto, aqui a larva, observe que ela não tem perna. E aqui vai acontecendo a metafomorfose, ainda aqui com a cauda. E aí vai adquirindo os pés, as patas, até se transformar no sapo adulto. Observe só como é diferente. A fase adulta da fase larval. Isso que é a metafomorfose. E agora a gente vai falar dos répteis, que são animais muito temidos, mas também hoje a gente vai ver que eles também têm as suas positividades aí para a gente no ambiente, na natureza. As características gerais dessa classe, reptília, que são os répteis, que a gente conhece popularmente como répteis. Os répteis, eles são representados pelas serpentes, pelos lagartos, jacarés, crocodilos e tartarugas. Eles possuem uma camada grossa, impermeável, constituída de queratina, proteína queratina. Então, o corpo do réptil, ele tem aquela estrutura rígida, grossa, como se fosse um esqueleto externo, né? Que é importante para a proteção desses animais no ambiente que eles vivem. Os pulmões dos répteis são pulmões já mais eficientes do que os pulmões dos anfíbios. Então, eles têm pulmões já muito eficientes. E eles possuem também uma outra particularidade em relação aos répteis. Eles possuem um ovo amniótico, um ovo já protegido por uma camada, que vai servir de nutrição, de proteção para os seus filhotes, né? Para os seus indivíduos em fase larval, ainda no ovo. As ordens dos répteis são esquamata, quelônia, crocodila e icosefália. Quais são os representantes de cada um? Esquamata, por exemplo. São os serpentes e os lagartos, né? Quelônia são as tartarugas marinhas, as tartarugas de água doce, que existe diferença, os cágrados, que são terrestres, e os jabutis aquáticos. A ordem crocodila são representadas pelos crocodilos e jacarés. Os crocodilos e jacarés, eles habitam em regiões quentes, de rios e lagos doces. São raras as exceções que habitam em águas salgadas. Existe, mas é raro. A classe ricocefália são representadas por tuataras, né? Também são animais raros, né? De sangue frio também, os répteis, no modo geral, eles são ectotérmicos. O que isso significa dizer? Significa dizer, são animais de sangue frio, que a temperatura dele varia de acordo com o ambiente. Então, se eles estão ali em um ambiente muito frio, o corpo dele também vai se tornar muito frio. Se ele está em um ambiente quente, o corpo dele também vai se tornar quente. Então, varia de acordo com o ambiente que ele está inserido. Por isso que se vê muito répteis ali, muitas vezes, tomando sol, né? Ali, aproveitando ali a luz do sol, porque eles precisam disso para aquecer o corpo, já que eles são animais ectotérmicos, ou animais de sangue frio, diferentes da gente. O sistema digestório e metabolismo, a maioria eles são carnívoros. Possui o sistema digestório completo, ou seja, começa em boca e termina em anos. Inicia boca e termina na cloaca, no caso, cloaca é o termo técnico de anos para os répteis, tá? Possui dentes desenvolvidos, né? No caso dos crocodilos e jacarés, lógico, já que eles são predadores, né? Potentes, topos de cadeia, eles precisam dessa estrutura para conseguir ter sucesso ali no ambiente que eles estão inseridos. Lâminas, cordas, que era o caso das tartarugas e dos cágados. Presas, no caso das cobras, já que elas precisam pressionar a presa e muitas vezes inocular veneno. E são ectotérmicos, como já falei no slide anterior. Possui glândulas de salco, no caso de tartarugas e lagartos. Então, no geral, eles são carnívoros, mas existem também os herbívoros, que no caso, por exemplo, as tartarugas, elas são herbívoros. Ou seja, não se alimento de carne, não se alimento de ervas. Quanto à reprodução, também são dióicos, igual aos anfíbios, ovíparos também, como já expliquei lá, quando eu falei dos anfíbios. O macho, eles possuem o órgão copulador, ou seja, o pênis, ou seja, o órgão, onde ele consegue introduzir na fêmea. E a fecundação é interna, ou seja, dentro do corpo da fêmea, dentro do corpo do animal. O desenvolvimento, ele é direto. Lembra que a gente falou da metamorfose ali, dos anfíbios, que eles nascem de uma estrutura física diferente de quando eles são adultos? Já que nos répteis, não. A forma que eles nascem, a sua forma larval, a sua forma de filhote, vamos dizer assim, um nome popular, é idêntica à sua forma de adulto. É lógico que eles crescem em tamanho, mas quanto à sua estrutura, a sua forma, a estrutura física, a sua imagem, vamos dizer assim, é idêntica ao adulto. Conclusão. Então, hoje a gente falou da classe anfíbia e reptília, que são os répteis. A gente falou das características gerais das duas classes, falou as ordens das duas e seus representantes, quanto à digestão de cada um, o sistema respiratório, a reprodução. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido direitinho. Até a próxima. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.